Temos aqui uma função f de x e esta está definida à custa da sua expressão, que neste caso corresponde a um polinómio. E aquilo que vamos fazer é determinar a função derivada desta função f. Vamos então pegar na função f de x e vamos determinar a sua derivada. E a derivada de f de x será dada pela derivada de x elevado a 5 mais 2x ao cubo menos x ao quadrado. Queremos a derivada de tudo isto. A derivada da função f de x também pode ser representada por f' de x vai ser dada pela derivada da soma de todos estes termos que aqui temos. E a derivada da soma destes três termos será também a soma da derivada de cada um destes termos calculada isoladamente. Ou seja, pegamos no x elevado a 5 e calculamos a sua derivada. Em seguida, vamos pegar em 2x ao cubo e vamos também calcular a sua derivada. E por último, vamos pegar em menos x ao quadrado e vamos também calcular a sua derivada. Estamos aqui a aplicar uma regra de derivação que, resumidamente, costumamos referir apenas como a derivada de uma soma é igual à soma das derivadas. E a quanto é que isto vai ser igual? Então, temos primeiramente a derivada de x à quinta. A derivada de x à quinta vai ser dada pelo produto de 5, o valor que temos aqui como expoente, vezes o x elevado a 5 menos 1, elevado ao expoente menos 1, portanto x elevado a 4. E depois vamos adicionar-lhe a derivada de 2x ao cubo. Aqui podemos fazer tudo de uma só vez, mas na realidade estamos a aplicar mais do que uma regra de derivação. Vamos ver aqui de lado como é que isso se faz. Temos 2x ao cubo e queremos a sua derivada. Reparem que, neste caso, já temos aqui um coeficiente a multiplicar pelo x ao cubo, ao contrário do que acontecia aqui com o x elevado a 5. Neste caso, o que aqui temos é um valor fixo, um escalar, a multiplicar por x ao cubo, a multiplicar por uma função. E a derivada deste produto é igual ao produto do escalar, neste caso o 2, pela derivada da função que aqui temos a multiplicar por esse escalar, que neste caso é o x ao cubo. Portanto, vezes a derivada de x ao cubo. Agora, precisamos de calcular a derivada de x ao cubo. Isto vai ser dado por 2 vezes, quanto será esta derivada? Vamos pegar no expoente e multiplicá-lo por x elevado a um expoente que é igual a este, menos 1, ou seja, 3 menos 1, que é 2. Simplificando a expressão que obtivemos, vamos ficar com 6x ao quadrado. Portanto, voltando aqui à nossa derivada, vamos ter mais, mais o 6x ao quadrado. Depois, com a prática, possivelmente deixam de precisar de passar por todos estes passos. O que vão fazer é, olhando para esta expressão, sabem que vão ter de multiplicar o coeficiente pelo expoente. 2 vezes 3 corresponde a este 6 que aqui temos. E depois, temos o x ao cubo que passa a x ao quadrado. Este expoente, menos 1, 3 menos 1, 2. Aliás, de certa forma, podemos já ver isso aqui com o último exemplo. Menos x ao quadrado, podemos ver isto como tendo menos 1 vezes x ao quadrado. E, nesse caso, o escalar é o coeficiente que temos aqui a multiplicar pelo x. E, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos multiplicar o expoente, o 2, por este coeficiente. E isto vai nos dar o quê? 2 vezes menos 1. Vamos ficar com menos 2. A multiplicar por x elevado ao expoente que cá temos, menos 1. 2 menos 1 fica 1. Ou até podemos não escrever nada, porque x elevado a 1 é o x. Se quisermos, podemos ainda simplificar esta expressão, uma vez que temos aqui este mais e depois aqui este menos 2. Podemos escrever que temos 5x elevado a 4, mais o 6x ao quadrado. 6x ao quadrado. E agora temos mais menos 2x. Podemos escrever menos 2x. Menos 2x. E, portanto, temos uma expressão que corresponde à derivada da função f. E agora, o que será esta função? A que é que isto corresponde? Esta expressão, esta função, vai nos permitir conhecer o declive da reta tangente ao gráfico de f para qualquer valor de x. Ou, de outra forma, vai nos dar para qualquer valor de x a taxa instantânea de variação da função f. Por exemplo, se quisermos agora determinar a derivada quando x é igual a 2. Ou, dito de outra forma, qual é o declive da reta tangente à função f quando x é igual a 2? Podemos determinar isso simplesmente substituindo o x por 2 nesta expressão. Isto vai corresponder a 5 vezes 2 elevado a 4, mais o 6 vezes o 2 elevado a 2, menos 2 vezes 2. E agora podemos avançar no nosso cálculo. Ora, 2 elevado a 4 vai ser 16 e 16 vezes 5 vai ser 80. Aqui vamos ter 6 vezes 2 elevado a 2, ou seja, 6 vezes 4. Portanto, vamos ter 24. E, por último, temos um 2 vezes 2, que corresponde a 4. Portanto, o que temos aqui será 80 mais 24, menos 4. Portanto, 80 mais 20, isto é igual a 100. Isto significa que a reta tangente ao gráfico de f, quando x é igual a 2, vai ter um declive de 100. Portanto, cada vez que nos deslocamos uma unidade na horizontal no sentido positivo, na vertical vamos ter uma deslocação de 100 unidades no sentido positivo. O que poderá parecer exagerado, mas até pode fazer sentido. Reparem que temos aqui uma função onde estamos a adicionar um x elevado a 5 com um x elevado a 3 e depois retiramos-lhe um x ao quadrado. E, portanto, para alguns valores do domínio até será expectável encontrar declives tão acentuados.